Quando eu falo, eu agrido vocês. A imprensa manipula as narrativas? Não devia, mas às vezes o faz. O jornalismo tem lado? Não devia, mas às vezes tem. A notícia tem ideologia? Não devia, mas às vezes tem. Jornalistas são isentos? Os melhores sempre tentam ser. Olá, no Linhas Cruzadas de hoje nós vamos conversar sobre o comportamento da imprensa. Ela deve assumir um viés político? Seria mais honesto? Tem uma frase conhecida sobre jornalismo do Milor Fernandes que diz Toda imprensa é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Bom, Dê. Qual que é o papel da imprensa? Adoro essa frase. Adoro essa frase. Então, olha, a imprensa tem um histórico desde o seu nascimento, digamos assim, grosso modo como jornal, ainda no século XIX. Eu acho que a imprensa tem um papel que é produzir um conhecimento público que as pessoas que leem tenham acesso e que esse conhecimento público amplie o repertório das pessoas sobre o que acontece no mundo. Acho que é isso que existe. Isso que é o objetivo da imprensa na sua base, na sua origem. Por isso, inclusive, que durante tanto tempo e até hoje, muitos jornalistas e muitos veículos de imprensa veem a si mesmos como alguém que é uma espécie de braço armado da democracia, no sentido que seria aquele poder que pode expor para a população, porque é feita por profissionais, coisas que no dia a dia as pessoas não têm acesso. Mas, infelizmente, hoje a coisa é sempre muito mais complicada que isso. A gente sempre gosta aqui no Linhas de voltar um pouquinho na história, né? Para entender como chegamos até aqui. Há algo no passado que explique essa ideia do jornalismo atuar como oposição? Assim, há. Muitas pessoas tentam colocar que você tem um marco, que não é, na realidade, um marco histórico, mas é o marco importante do jornalismo claramente, na França especificamente, o jornalismo claramente se engajar num trabalho de crítica contundente a uma decisão do governo. Esse foi o mais o caso do Refus, na França, em que o oficial do exército francês, judeu, é acusado de ter sido traidor da França na guerra franco-prussiana e que esse oficial, então, é humilhado, preso e tal, mandado para a Ilha do Diabo, aqui perto, na Guiana Francesa. E você tem, então, Emílio Zola, que era um escritor, que escreve um famoso artigo cujo título é Eu acuso, No qual ele diz claramente de que o julgamento tinha sido roubado, de que era manipulado, de que o exército tinha interesses em oferecer um judeu usando do antissemitismo clássico europeu, dele ser judeu, Drey Fisch, para convencer de que tinham limpado a sujeira do exército. Então, esse artigo do Zola, ele acabou se transformando numa espécie de paradigma da função do jornalismo como uma atividade que não tem medo de enfrentar os poderosos e de que representa, naquele caso, então, uma minoria, como se fala hoje em dia, representada pelo Drey Fisch. Então, há historicamente um motivo para o jornalismo ser visto como alguém que resiste. Durante os fascismos, também, grupos de jornalistas que conseguiram manter resistência, durante o regime soviético e a ditadura no Brasil. Érico, eu queria chegar. Pensando no contexto do Milor, contexto de ditadura, a frase dele faz sentido, mas se a imprensa agir sempre como oposição, ela pode se tornar partidária? Então, pode. Muita gente acha que sim. Um fenômeno... É claro que durante a ditadura, em relação à frase do Milor, você tinha a situação, inclusive, de jornais que publicavam receita de bolo, famosa, por causa da censura e tal. Mas, a ideia de que se a imprensa age como oposição, ela pode parecer, pode ser tomada como partidária, é todo dia, até hoje. Por exemplo, o Bolsonaro e os bolsonaristas achavam que a imprensa era partidária, porque criticava o governo Bolsonaro, os próprios bolsonaristas e tal. Até hoje, você tem gente que, por exemplo, acusa a Folha de ser de direita, porque ela faz alguma... Por exemplo, quando, algum tempo atrás, ela trouxe à tona aqueles e-mails que envolviam o gabinete do Alexandre de Moraes, acusaram a Folha de estar sendo partidária ao bolsonarismo, ao golpismo. Agora, sabe aquela frase muito antiga que eu escutava os adultos quando eu era criança? Eu não entendia, só fui entender depois. Ai, governo, não sou e contra. Certo? Para falar na época das ditaduras da América Latina. Então, qual é a função do jornalista? Ai, governo, sou e contra. Eu acho que essa frase engraçada, historicamente localizada, em que mostra que a ideia do jornalismo cresceu, de alguma forma, fazendo um papel de contenção e de crítica aos poderes constituídos, eu acho que, de certa forma, apesar que ela é uma brincadeira e tal, eu acho que o jornalismo tem que tomar cuidado. Ele precisa, em alguma medida, ser do contra. Senão, ele vira um armazém de secos e molhados. E ele muda de lado conforme o espírito do tempo? Acho que, sim, o jornalismo, ele pode mudar com o espírito do tempo, com o regime que está no poder, principalmente os seres humanos jornalistas, com medo de risco, de ser perseguido, porque a maior parte das pessoas elas colaboram com regimes autoritários. Agora, você pode ter um momento em que, por exemplo, em Portugal, por exemplo, você tem jornais e você tem rádios e universidades que hoje são claramente anti-esquerda. Olha que interessante. Porque, durante a Revolução dos Cravos, quando o governo português começou a marchar à esquerda, ele quis estatizar muitas rádios. e aí, alguns grupos que tinham essas rádios resistiram à estatização. E aí, esses grupos acabaram fazendo um discurso antissocialista. Então, hoje, eles são mais conservadores. Então, o espírito do tempo impacta, sim, a posição. Perguntamos para Marilis Pereira Jorge como o tema posicionamento político é tratado na formação do jornalista. Vamos ver. Olha, como em qualquer profissão, o jornalista não escapa de influências sociais, culturais, políticas pessoais, eu acho bastante natural que as experiências de vida, as crenças, o próprio ambiente no qual o jornalista cresceu, possam moldar a forma como ele vê o mundo e como ele conta as histórias sobre o mundo. Mas é aí que está o desafio. Ter consciência, reconhecer os próprios vieses e equilibrar isso com uma formação acadêmica mais diversa, uma convivência social mais plural. mas o que a gente vê hoje são estudantes de jornalismo vivendo em bolhas de informação. O resultado é que nós vemos profissionais serem despejados no mercado de trabalho com pouco preparo para exercer a profissão, zero preparo para respeitar princípios básicos da ética jornalística, sem falar do empobrecimento do resultado do trabalho. Agora, esse compromisso com a informação, no meu modo de ver, não exclui a possibilidade de os veículos abraçarem este ou aquele lado. Isso ainda acontece de uma forma bastante tímida por meio de editoriais, em relação, por exemplo, a temas polêmicos como o aborto, legalização de drogas, isso poderia ser feito mais abertamente. Alguns sites e blogs já nasceram assim, traçando ali sua linha editorial, definindo seu posicionamento ideológico. o resultado é que acabaram virando reféns do leitor, que por sua vez virou refém do viés da confirmação, só quer ler aquilo que confirma suas crenças. Se você consegue fazer uma leitura crítica, sabe o quanto a qualidade de jornalismo desses veículos está comprometida não com a informação, mas com o departamento comercial? A Maria Elisa é de fato uma pérola no meio desse universo aí, porque quem, por exemplo, eu acompanho as colunas dela na Folha e vejo o movimento dela, a Maria Elisa é alguém que você tem clareza da opinião dela sobre determinados assuntos, como ela citava aborto, por exemplo, tem opinião clara, por exemplo, quando a questão transita por temas afim como a violência contra as mulheres, então ela tem pautas onde ela é muito clara nesse sentido, mas ao mesmo tempo ela surpreende aqueles que acham que porque isso, isso mais dois e não é assim que funciona. Eu acho que é e ela deixa claro na forma como ela reconhece a questão das bolhas, ela reconhece uma coisa que muita gente não tem clareza de que a questão a ver com certo viés dos jornalistas de carreira, de redação, tem a ver com a faculdade de onde eles vêm e aí que começa, quer dizer, os professores são em geral quase completamente responsáveis por esse tipo de viés que se percebe em jornalistas seja para que lado for, normalmente é mais à esquerda porque a faculdade de humanas é normalmente mais à esquerda e a Marilis percebe, quer dizer, ela deixa claro e a gente vê no movimento das colunas dela, por isso que ela apanha, ela apanha de gente que acha que ela está traindo a esquerda, ela apanha de gente que acha que ela é comunista, por exemplo, certo? E isso, na verdade, hoje, do meu ponto de vista, é prova de integridade. Quando você apanha de quem acha que você é bolsonarista e quando você apanha de gente que acha que você é comunista, me parece que você está acertando em alguma coisa. Porque você está ouvindo os dois lados. Porque você está trazendo os dois lados, mostrando, confrontando as questões que estão aí no mapa, circulando, e eu acho que ela faz esse tipo de trabalho. Isenção jornalística, mito ou verdade? Olha, isenção jornalística, eu acho que é um objetivo sublime, portanto, não é só mito, mas se você achar que é verdade, então é mito, porque não é nem sempre verdade. E no próximo bloco, nós vamos falar mais sobre imprensa e viés político. Não saia daí. Voltamos a conversar sobre o comportamento da imprensa. Ela tem lado? Vamos ouvir a voz das ruas. Eu acho que a imprensa tem um lado e na verdade é o lado dela, porque hoje com as redes sociais o que conta é a quantidade de cliques e pessoas acessando os conteúdos. Sim, a imprensa tem um lado, e tudo depende da massa. Então, por exemplo, em 2014, a imprensa era muito contra a esquerda e em 2022, ela era muito contra a direita. Então, tudo depende muito dos seus próprios interesses. A imprensa é notoriamente opta por um lado, o lado woke. O lado woke representa tudo aquilo que é contra as determinações legais, as opções mais civilizadas. A imprensa prefere esse lado. Não dá para você escrever, não dá para você dar uma opinião, não dá para você cobrir alguma coisa totalmente isento, totalmente sem informação nenhuma, sem lado nenhum, sem posicionamento nenhum. Acho que é impossível você fazer isso em qualquer âmbito da vida, imprensa principalmente. Eu acho que tem um lado sim, e é o lado socialista, esquerdista. Eu não tenho a menor dúvida que tem lado e não é o lado do povo, não é o lado do trabalhador, é o lado dos governos de ocasião, sendo que nesse momento o governo federal de ocasião não é o governo da mídia dominante, da mídia corporativa. Bom, sim, creio que a imprensa tem um lado e nesse caso tem que ser o lado informativo e no contexto geral o lado do povo, que é levar a informação a quem quer que seja. Normalmente não teria que ter um lado definido, então acho que vale para nós como pessoas que leem, ouvem notícias, a gente escolher por onde a gente vai colher a informação para a gente para o dia a dia. Essa foi, de fato, uma oferta de opiniões completamente variada, totalmente variada, porque isso me lembra uma ideia muito comum que é a seguinte, muito comum no meio que assim, muito dos erros que aparecem na edição final do jornal, hoje você pode corrigir porque é online mas é uma edição impressa, muita gente assume que o erro é proposital para prejudicar alguém ou determinado grupo. e se você perguntar para a pessoa que estava correndo para fechar o jornal, muitas vezes o erro é simplesmente porque estava com pressa, certo? Que tinha que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e aí quando você comete o erro os leitores ou os telespectadores eu acho que apareceu bastante nas falas aqui, apesar de ser variadas, são normalmente movidos por um por uma visão tanto conspiratória com relação à imprensa. A visão assim, ela reúne os donos, o interesse dos donos, reúne a posição política dos jornalistas, mas normalmente as pessoas quando falam sobre a imprensa, a impressão que eu tenho na maioria dos casos, elas estão enganadas. Então teve uma pessoa que disse a imprensa é de esquerda. Teve uma outra que disse o atual governo federal não é o governo da mídia. Logo ela é de direita. Logo ela é de direita. Então quer dizer, esse entendimento, a opinião das pessoas sobre a imprensa muda conforme a visão de mundo dessa pessoa. Dessas pessoas. Então, o que acontece é que o sujeito que recebe a informação que antigamente chamava receptor em teoria da comunicação, ou o leitor, o telespectador, ele, e isso é uma experiência muito comum para quem trabalha na imprensa ou na mídia, ele lê o que ele quer. Ele entende o que ele quer e eu pessoalmente e vários outros já devem ter tido essa experiência, você fala A. O sujeito que manda mensagem para o veículo ou para o jornal ou para o canal de televisão acusa aquela pessoa de ter falado menos A. Isso acontece todo dia. Então você já foi chamado de esquerdista ou então de defensor da direita? Todo, todo dia e às vezes é uma coisa assim pontual, você está falando de um assunto pontual, a pessoa entende alguma coisa completamente diferente. Então, são várias as opiniões aqui, mas a verdade é que esse tipo de opinião do povo sobre a imprensa, Andresa, hoje, inclusive por conta do que um deles falou sobre o surgimento das redes sociais, eu acho que a imprensa em geral, escrita ou audiovisual, tanto faz, hoje ela é muito escrava do fato que ela depende cada vez mais da aceitação e do engajamento daqueles que a seguem. Entende? Então, a opinião que esses leitores ou seguidores têm sobre o veículo é cada vez mais importante porque isso é monetizado, isso implica em assinatura, inclusive do veículo, e isso acaba se transformando numa escravidão cada vez maior em que esse receptor é a sua excelência o receptor. Você tem que levar em conta o que ele pensa e agradá-lo das mais variadas formas. Agora, esse assunto, como a gente viu na opinião das pessoas aqui, não ajuda muito a se discutir, afinal de contas, como funciona ou não o viés dentro da imprensa real de quem trabalha na redação e trabalha para os veículos de mídia. Essas opiniões são opiniões normalmente de quem está do lado de fora construindo teorias e não de quem está vivendo no dia a dia. Quando é na hora de publicar uma notícia, vale mais o ideal do jornalista ou do dono do jornal? Acho que isso depende de quanta grana o dono do jornal está, se ele pode ter o luxo de deixar pessoas publicar coisas que ele não concorda, certo? No sentido de que ele está tranquilo com relação às rendas, aos patrocínios, à grana dele. Agora, eu acho que do ponto de vista de quem escreve ou não só escreve, mas quem atua diretamente no veículo de mídia, eu acho que acontece o seguinte, voltando o que a gente via lá no Povo Fala, normalmente o que a pessoa acha é que você está fazendo aquilo porque o que o seu patrão quer que você faça. O que às vezes acontece, dependendo do veículo, eu acho que existem veículos que são muito mais assim e outros mais assado, depende de quem é o dono de quem manda, depende da cultura dessa pessoa e portanto da cultura que ela monta dentro do seu veículo, pode ser uma cultura um pouco mais solta, mais livre, uma cultura um pouco mais controladora, então, quando a pessoa vai escrever alguma coisa, ela, é claro, ela tem consciência que existe um dono, mas muitos veículos preparam um manual de redação que é mais um manual de conduta do que você pode fazer ou não pode fazer. Agora, por outro lado, você tem situações internas de uma redação do dia a dia de quando você trabalha na mídia que não tem a ver necessariamente com o dono, que tem a ver com simpatias de bolha, como falava a Marilis no caso do espaço onde você vive. Vou dar um chute e pegar um exemplo que a Marilis falou, aborto, interrupção voluntária da gravidez. Se você é uma jornalista mulher, por exemplo, e se você trabalha em um determinado veículo, e se você tiver uma posição abertamente contra a interrupção artificial da gravidez ou aborto, você poderá ser ostracizada pelas suas colegas e a gente sabe que isso acontece. Eu estou pegando esse exemplo as fotos para qualquer um outro. Por quê? Porque ali está funcionando a sociabilidade. Esse é um assunto que normalmente só percebe quem está por dentro da dinâmica e enxerga esse movimento. Então, eu acho que quando alguém escreve alguma coisa, ele pode sofrer pressão de cima, digamos assim, no sentido do dono, seja lá quem for, do patrocinador, que patrocinador também é censura, o patrocinador diz, eu não quero que você fale isso porque isso vai colar na minha marca. Patrocinador também é censura. Há que se lembrar muito bem disso, para além do dono. Ou pode ser um movimento em que você tem que tomar cuidado com essas opiniões, porque senão você pode ter problema de sociabilidade dentro da redação. Trazer aqui a participação das nossas redes sociais. João Moura, a imprensa é o quarto poder da república, o que seria um dos outros três poderes sem ela? Ah, sem ela? É. A ideia de que a imprensa é o quarto poder da república, que é uma ideia muito antiga e largamente conhecida, é que a imprensa faria aquilo que em ciência política se chama accountability dos outros três poderes. que a gente poderia traduzir por chamar a responsabilidade. Fiscalizar. Fiscalizar. Cobrar aquilo que os três poderes estão fazendo. Porque a imprensa, é claro, a imprensa não é perfeita, não é nada perfeito, ninguém é perfeito. É incrível como a gente ainda tem que repetir isso hoje em dia. Mas assim, a função da imprensa, que se espera da imprensa é que ela opere como aquele que faz a cautabilidade mesmo, aquele que faz fiscalização. Nem oposição, fiscalização. Em oposição, exatamente isso. Por isso que é um problema e é por isso que muitos regimes totalitários, explícitos ou implícitos, tendem a querer trazer a imprensa para compactuar com ele. Isso pode acontecer de duas formas. Uma, o sujeito, ditador aqui em cima, jogar muito dinheiro na mão do dono para que ele fique muito bem de vida e aí ele começa a defender o governo. Ou pode acontecer por simpatia ideológica. Não é dinheiro que está em jogo, mas a simpatia ideológica do dono do veículo ou daqueles que trabalham dentro do veículo pelo aquele governo. Mas a imprensa, ela é o quarto poder, no bom sentido da palavra, quando ela fiscaliza e ela inferniza. Por isso, no meu entendimento pessoal, é claro que isso é aberto à polêmica e à controvérsia, eu acho que a imprensa não pode nunca ser a favor de nenhum governo. Tem mais uma aqui, maldita raça humana. É um perfil de filosofia esse nome aqui. Ah, é um nome? Eu achei que ele estava chamando jornalistas de maldita raça humana. Qual é a maior virtude da imprensa brasileira? Olha, virtude é uma coisa dinâmica e móvel, né? Então, não dá para você dizer uma virtude definitiva, que eu quero dizer que virtude é uma coisa que você conquista dia a dia. Mas até então, eu acho que a imprensa brasileira, do meu ponto de vista, ela ainda tenta resistir a uma coisa que, por exemplo, a americana não resiste. que é não assimilar claramente lados. E isso é tão de certa forma importante que veículos que não, porque tem alguns que andam assumindo lados no Brasil, a gente sabe muito bem quais são, não precisa citar. Mas isso é, inclusive, essa virtude, inclusive, ela acaba sendo reconhecida por quem prefere e reconhece credibilidade em veículos que não assumem abertamente posições políticas ou que são plurais nessas posições políticas. E um recurso que muito seguidor usa no geral é buscar várias fontes para conseguir ver se consegue comparar o conteúdo que se encontra de um lado e do outro. Mas eu acho que até hoje, pelo menos, uma virtude da imprensa brasileira é ainda ser de certa forma mais plural e os veículos não, os mais importantes, não fecharem com uma linha política. Participe da nossa conversa, envia sua pergunta, seu comentário por meio das redes sociais da TV Cultura usando a hashtag Linhas Cruzadas. E no próximo bloco vamos falar sobre viés político na imprensa internacional. A gente volta já. Voltamos a conversar sobre o comportamento da imprensa e política. Vamos trazer aqui um exemplo como dois veículos norte-americanos repercutiram o dia seguinte da tentativa de assassinato contra Donald Trump. Enquanto a Fox News falava sobre Trump ter sobrevivido à tentativa de assassinato e publicava o nome do atirador já no título da matéria, o Washington Post já analisava as consequências para a eleição trazendo em uma das manchetes tiroteio em comício pode dar reviravolta em campanha presidencial beneficiando Trump. O que vale destacar desse posicionamento da imprensa norte-americana? A gente sabe que a Fox News é um veículo bastante identificado com a direita americana enquanto que o Washington Post assim como o New York Times são muito mais identificados com a esquerda americana. Mas o exemplo é muito bom porque enquanto no caso da Fox News você fala dá o nome do suspeito direto e que ele sobreviveu a uma tentativa de assassinato e tal no Washington Post você já tem uma avaliação do que aconteceu e a avaliação essa que indica de forma digamos assim não direta de que aquilo na realidade pode ter sido positivo para o Trump. o que é uma verdade pode ser positivo para qualquer um que sofre um atentado. Mas esse exemplo é muito bom porque mostra no caso do Washington Post que ele vai ele está fazendo uma análise de alguma coisa que pode acontecer de fato o uso político daquilo mas é quase como o fato de que o cara quase morreu não é o foco enquanto que para a Fox News é mais o foco. E esse posicionamento político é claro? A mídia americana ela é claramente posicionada assim algumas pessoas inclusive falam que o New York Times por exemplo é na verdade um cabo eleitoral do partido democrata não é associado a um candidato específico mas é o partido democrata porque o New York Times representa uma certa uma certa elite cultural também econômica mas não só da costa leste dos Estados Unidos que é onde o povo os americanos se acham assim mais cultos mas e tem a costa oeste também mas é com um perfil um pouco diferente então você tem aqui no Brasil por exemplo se a gente passar aqui no Brasil o Brasil tem um fenômeno interessante que é você tem alguns veículos aqui no Brasil que são claramente de direita né tem alguns veículos aqui no Brasil que são claramente associados à direita né e veículos esses que muito provavelmente quem está nos assistindo sabe quais são e eu não preciso nem citá-los é um fenômeno interessante aí aparece o tema da sociabilidade né que assim se você tem um colega que vai trabalhar num veículo como esse ele corre o risco de ficar queimado com os outros colegas todos nós sabemos disso ah fulano foi trabalhar em tal lugar hum eu sempre vi sempre soube que ele não era muito de confiança então isso é um fenômeno interessante no Brasil que afora alguns jornais pequenos que são muito identificados à esquerda as grandes marcas de mídia no Brasil elas não são abertamente identificadas com a esquerda e assim de qualquer forma deveria ter essa identificação seja a esquerda ou a direita um viés político mais claro então do meu ponto de vista não acho que não né por isso que eu acho que os grandes veículos de imprensa e mídia no Brasil devem e acredito grande parte deles tomam cuidado para que não sejam ainda que o público faça como a gente viu o público faz a gente sabe né às vezes de forma equivocada é eu tenho a impressão que quase sempre de forma equivocada mas faz né mas eu acho que os veículos tem que tomar cuidado mesmo né porque esse cuidado ajuda a não só os profissionais que atuam dentro do veículo como ajuda aos estagiários que vem da faculdade e vai trabalhar no veículo e esse ambiente pode ajudá-los a perceber que pode ter simpatia política para cá e para lá mas que o total o conjunto da obra não pode se entregar ainda mais hoje que isso está muito pior em geral não só em relação ao jornalismo se entregar completamente a posições ideológicas sobre esse assunto viés político nós ouvimos os jornalistas Augusto Nunes e Juca Kifuri eu sempre defendi a ideia de que o jornal brasileiro devia fazer como os americanos tem um candidato à presidência que o dono do jornal quer apoiar ele deve deixar isso explícito como fazem os americanos escrevem o editorial que apoia determinado candidato e diz porquê eu gosto muito por exemplo que o New York Times no dia anterior da eleição nos Estados Unidos diga ao seu leitor quem o jornal acha que deve ser o presidente eleito em regra ou na maioria das vezes do partido democrata o que não pode é com isso de alguma maneira enviesar desequilibrar a cobertura dos candidatos isso não pode eu só vi a imprensa ter problemas órgãos de imprensa terem problemas quando eles tentam iludir o eleitor ou quando eles contrariam o ponto de vista que eles defendiam e mudaram de opinião o que não pode é brigar com os fatos você tem de contar a verdade quem vai perceber que você está mentindo é o leitor para quem é capaz de ler nem necessariamente nas entrelinhas você pega um jornal como a Folha de São Paulo que é um jornal para o qual eu trabalho que se orgulha de ser sua partidária e que adora ser a Folha e apanha de todos os lados da esquerda porque é de direita da direita porque é de esquerda apanha a revista Oeste aqui é vítima de uma distorção brasileira que eu desconhecia desapareceu a direita agora é extrema direita e esquerda não tem extrema esquerda a revista Oeste é de direita como ocorre em pertence a uma direita que existe em todos os países democráticos do mundo ela é a favor do convívio dos contrários a favor das liberdades da democracia é contra golpe qualquer tipo de golpe a imprensa deve ser livre para dizer o que quiser se ultrapassar limites previstos em lei ela é punida na justiça se a imprensa mentir ela será punida pelos leitores pelos telespectadores pelos ouvintes porque são eles que decidem o destino de qualquer veículo é o afastamento dos que seguem determinado noticiário ou lê em determinada revista jornal é o afastamento deles que faz com que a tiragem baixe com que a audiência diminua eles decidem o que é bom e o que não é eles decidem o que querem ler o jornalista ilumina os fatos e tem que contar aquilo que ele viu a opinião dele sobre aquilo que ele viu ele pode dar depois se ele está ali para dar notícia ele tem que dar notícia então a verdade aparece quem mente paga um preço muito alto e acho que várias emissoras de televisão e jornais estão pagando esse preço com a redução da tiragem ou a diminuição da audiência muito bom quer dizer porque o Juca Kifuri fala uma coisa que assim ele é a favor de que o veículo no seu editorial diga como ele cita o exemplo o New York Times que normalmente é o Partido Democrata que o veículo diga claramente por exemplo qual é o candidato dele a presidente por exemplo né agora mas que isso não deve enviesar a cobertura fato é fato fato é fato não deve brigar com os fatos que é uma expressão né que aparece então o que é verdade é claro que essa linha é que é a linha que é delicada de você trabalhar e eu acho que o público de cara quando lê o editorial assume que todo mundo pensa daquele jeito dentro do jornal mas o editorial representa a posição do veículo enquanto tal mas as pessoas que trabalham naquele jornal não devem ser obrigadas a seguir a posição que o editorial tem agora uma coisa que o Augusto Nunes fala com relação a revista Oeste que é uma revista que ele trabalha que é identificada como revista de direita ele fala uma coisa que me lembra uma questão que é bem importante e que eu acho que isso aponta para o fato de que o Brasil ainda é um país pobre e ele o é em termos de mercado também de imprensa porque por exemplo ele toca num tema que tem sido debatido por exemplo na imprensa francesa especificamente talvez em outras mas eu estou falando da que eu sei que é o risco de você apagar do repertório jornalístico a ideia de que um veículo ou um grupo seja de direita e lança ele diretamente na posição de extrema direita isso está acontecendo e acontece no Brasil também os franceses chamam de extrema de direitação numa tradução selvagem da expressão extrema direitação então não existe mais ninguém de direita todo mundo que é contra esquerda extrema direita esse tipo de classificação evidentemente esvazia de valor quem por acaso não seja a esquerda o Augusto Nunes fala isso isso é um fenômeno bastante observável não só no Brasil tanto que eu estou me referindo a artigos de jornais franceses agora se você pega por exemplo a mídia pegar três exemplos de mídia aqui que eu conheço que eu acompanho inglesa fora americana que a gente já falou inglesa francesa israelense certo nesses três países devem existir outros também você claramente tem veículos importantes sólidos consistentes que são mais à esquerda e veículos que são mais à direita assim como opiniões liberais são confundidas com opiniões de esquerda nos Estados Unidos quando você fala a expressão liberal nos Estados Unidos é inclusive da esquerda porque liberal nos Estados Unidos representa maior influência do Estado Estado maior mais ingerência nas políticas públicas e tudo mais mas é muito facilmente se eu sou liberal em termos de costumes de eu ser considerado de esquerda por causa disso em nome da democracia o jornalista deveria ouvir até quem não é democrático como resolver esse dilema olha a priori Andres eu acho que sim devia ouvir todo mundo inclusive porque o não democrático tem certos graus mas a priori eu acho que como norma como manual da redação deveria ser e daqui a pouco e quem assume um viés político corre o risco de ser cancelado não saia daí voltamos a conversar sobre imprensa e posicionamento político vamos trazer agora a opinião do jornalista Eugênio Butch o debate em torno do viés da imprensa a pergunta sobre se existe ou não um veio de opinião determinante daquilo que os jornais publicam ou deixam de publicar é tão antigo quanto a própria existência do jornalismo e eu digo sempre que o jornalismo existe desde o final do século XVIII hoje nós temos jornais que procuram ser mais restritos a observância do registro dos fatos dos acontecimentos e outros que são mais engajados numa causa ou noutra muito tem se falado hoje que os jornais e as redações seja por internet por áudio por vídeo mais engajadas mais comprometidas com uma visão partidária ou com uma bandeira tem mais chance de sucesso porque a comunicação se tornou muito passional mas de todo modo nós não estamos diante de uma novidade propriamente dita a imprensa precisa observar o equilíbrio quando reporta os acontecimentos e tem todo o direito e muitas vezes o dever de se manifestar de forma opinativa quando se trata de defender pontos de vista é isso que os jornais impressos fazem há muito tempo nas páginas dos editoriais os jornais sérios separam opinião de informação e não é sem motivo que eles fazem isso é inclusive essa coisa essa discussão sobre que a imprensa teria viés vem desde o século XVIII ele fala e tem a ver justamente com aquilo de que já na Inglaterra os tais panfletos que eram chamados jornais estavam sempre falando mal do parlamento falando mal do rei e muitas vezes as pessoas se ferravam por causa disso agora eu acho que ele o boot como sempre bem equilibrado e fazendo discernimentos que é uma coisa fundamental é claro que um veículo de imprensa sério ele tem sessões dentro dele ele tem um editorial ele tem artigos investigativos reportagens que descrevem determinadas situações ele tem colunistas certo que não são articulistas no sentido que estão dentro de uma certa pesquisa reportando é claro que o colunista ele tem que ter um repertório constituído para sustentar aquela posição não pode ser simplesmente tirado do nada mas que essas diferenças elas dão ao leitor elas dão ao leitor a percepção de que esse veículo ele não está engandando ninguém quando ele está passando fato ele está passando fato quando ele está passando opinião ele está passando opinião agora vale salientar que muita gente e cada vez mais lê jornais inclusive por causa dos seus colunistas porque se identificam com um se identificam com o outro e tal outra coisa que ele fala que eu acho que é importante quando ele diz que infelizmente com o surgimento das redes sociais muitas vezes aquilo que é mais engajado e aquilo que é mais agressivo engaja as pessoas e isso pode ser monetizado mais facilmente eu normalmente vejo esses veículos ou esses blogs ou o que for que engajam muita gente porque ficam falando muita besteira para mim isso é uma nova forma da velha yellow press como se fala em inglês imprensa marrom imprensa ruim porque ela simplesmente faz isso e por último o que ele fala que eu acho que também é muito importante é que no fundo no fundo você deveria ter um painel rico de veículos importantes um engaja mais politicamente o outro engaja menos é mais o outro engaja de outro lado o que faz muito mal é quando você só tem que eu acho que isso é um problema que o Brasil às vezes sofre só um tipo de fazer imprensa um outro assunto aqui que nós precisamos falar quando é sobre a violência praticada contra jornalistas o relatório deste ano da Federação Nacional dos Jornalistas destacou que após um crescimento sem precedentes nos últimos anos o número de casos de violência contra jornalistas caiu quase 52% em 2023 entrou em agressões físicas ameaças perseguições intimidações apesar da redução em números absolutos a violência está no mesmo patamar de 2013 e houve um crescimento de mais de 92% nos casos de cerceamento ao exercício profissional por meio de ações judiciais na medida em que a imprensa passa a ser acusada cada vez mais de ter viés político seja de direita ou esquerda a violência contra jornalistas explode a imprensa tem viés político ou está sob ataque das forças políticas que tentam calar a imprensa ponder olha eu acho que a gente vem discutindo a questão de viés político seja do veículo do dono do patrocinador do próprio profissional que está ali dentro mas essa questão ela traz alguns elementos que são importantes um deles no meio da tua fala aí que você estava citando a pesquisa eu acho que é bem importante aqui no Brasil é a justiça que vem do poder judiciário sobre a livre circulação da palavra a gente sabe muito bem que tem casos sem citar nome de nada de veículos no Brasil ou de um veículo no Brasil que foi proibido fazer uma entrevista com uma pessoa porque a justiça proibiu ou uma situação em que se quer punir o veículo porque o seu entrevistado teria falado alguma coisa durante uma entrevista que foi feita com ele e aí então o veículo deveria também pagar por isso isso é claramente cerceamento e esse é um cerceamento que vem do poder judiciário que o poder judiciário é hoje no Brasil uma das instâncias que praticam censura de forma constante das mais variadas formas não estou nem me referindo a polêmica ao redor do X estou nem chegando a esse tipo de polêmica agora às vezes você tem um cerceamento em que você tem por exemplo a certos setores que são simpáticos a figuras como Maduro na Venezuela um ditador que inclusive perseguiu o jornalista e domou a imprensa livre na Venezuela certo? e que no entanto por você ter determinados grupos que atuam dentro de veículos que são simpáticos ao PT e ao Lula e como o Lula nunca conseguiu se definir se Maduro era amigo companheiro ou alguém para ser criticado então esses jornalistas aqui embaixo ficam medindo palavras evitando termos para que esse Maduro então não venha a ser chamado de ditador não venha a ser chamado de que corrompeu a eleição isso também é um cerceamento então eu acho que tem forma de censura e de cerceamento da prática jornalística mesmo matar em regimes ditatoriais prender às vezes até cortar em pedaços como já aconteceu certo? ou ameaçar perder emprego ostracismo que hoje se chama de cancelamento fazer a pessoa perder o patrocínio acabar o programa que a pessoa tem tudo isso é forma de cerceamento e você tem cerceamentos exteriores que vem por exemplo através do exercício do poder judiciário e tem o cerceamento interno que vem através da sociabilidade de que se você não reza com a gente você não sai para beber na sexta-feira com a gente vamos ver agora uma cena da série Succession em que irmãos discutem a eleição presidencial como foi a call? o que você ganhou? um monte ou não muito? realmente? o que? eu acho que você é um bom 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 eu eu acho que é difícil então eu me engano algumas impressões oh, certo 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 muito bom Mas você lia, você não conseguiu nada de Nate. Ela não conseguiu nada de Nate. E ela está em com Madsen. Não, o que? Não, eu... Não, eu... Eu... Eu fiz o que todos nós acreditamos, que eu gostei de perto de ele, para que eu pudessem... Chiv está com isso, certo? Sim, Chiv? Não, 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 não... Eu... 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 Você tem uma questão de novo. Você tem sempre uma mudança aqui? Não, não, eu tenho bastante. Eu estava indo com a plan, e depois você... Então... Menkan, né? Menkan. No! Tom... Poxa! Você não quer até parar de nós à cren da frente! Por favor, an? Essas de tudo isso, não é a verdade isso... De nada a jeito de nós. que você lide a nós e que fazendo o que você quer precisamente é o seu próprio interesse? Ah, isso não? Sim? Ken, por favor, por favor. Por favor! Quem são nós? Oh, não é? Eu não vou deixar isso acontecer. Tem um momento que você tem que... Tem um momento que você tem que... ...seria, isso é real, ok? Eu tenho a preocupação para o Estado da República e o pluralismo... ... e o futuro de este país... ... e isso é real! Isso é boar, Jesus! F*** você, Ken! Ele está bem. Ele está bem. E você não tem um pastor em aqui. Ok, bem, você sabe, eu vou... ... eu vou public... ... eu vou para os papéis e... ... e eu vou falar o que você está realmente fazendo. Se você não vai ficar hysterical, ... nós vamos ter que... ... você não vai deixar. F*** você. F*** você. F*** você. Isso é sobre o futuro do país. Não, eu acho que é porque você se casou com o seu bairro. Jesus, você é um pric. Olá. Ei, Tom. Então... ... você pode chamá-lo. Não. Nós chamá-lo? Sim. Nós chamávamos a Wisconsin. Agora nós vamos chamar a Arizona. Então nós chamávamos a eleição. Nós chamávamos a eleição? F***. 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 F*** de que, como ela terminou a namorada, ela está histérica. A cena que a gente percebe aí é... Primeiro, no macro, é imaginar como funciona uma diretoria interna de gente muito rica, muito poderosa, que ganhou muito dinheiro com mídia. Certo? Então, na medida que está envolvido até o pescoço com dinheiro, porque ficou rico com a mídia, dá até quase para imaginar que o mundo só poderia funcionar mais ou menos bem se ninguém ficasse rico com o que faz. Ah, utopia! Mas assim, e aí dentro desse universo, ela destoa, que os caras quase falam, que boring, vou dormir, quando ela começa a dizer, eu estou preocupada com o pluralismo neste país, eu estou preocupada com a democracia neste país. E o interessante é porque os irmãos dela, o que eles estão dizendo para ela é o seguinte, é quase como, não aparece, mas poderia ter aparecido na cena, aquela expressão em inglês que é muito comum, que é grow up. Cresça, menina! Você não sabe que não é isso aqui que está em questão, você acha, por acaso, que alguém que tem o nível de responsabilidade que a gente tem, com o nível de dinheiro que a gente tem, a gente pode ficar com essas preocupaçõezinhas de classe média, pluralismo no país, democracia no país, a gente não tem esse luxo, a gente dirige um grupo gigantesco de mídia no mundo, não é isso, isso é um problema para quem não tem responsabilidade como a gente. E para fechar, o que seria da sociedade sem imprensa livre? Eu acho que a gente iria ainda mais rápido do que já está indo para o buraco, sem uma imprensa que, jornalistas que resistam a pressões, resistam a bolhas ideológicas, resistam a situações como, mas então você vai ser preso, não sei o quê. Seguramente uma forma de, fala, democracia é isso, democracia é aquilo, defender a democracia, e hoje normalmente se associa muito a defesa da democracia ao poder judiciário. Eu continuo achando que um dos pilares da democracia é uma imprensa de gente corajosa, que não é alinhada, e que não tem medo de chutar o calo de ninguém. A gente fica por aqui. Obrigada pela sua companhia, até a próxima. Obrigada pela sua companhia,